A gente vai passar a por Rui Costa, para Di Maria, para Rui Costa, para a cidade do Benfica, e a paz de gol! Rui Costa! Primeiro! Estão com Rui Costa, o velho e o novo do Benfica, a fazerem a jogada do primeiro aqui do estádio José Albalado. Valeu-lhe, é grandíssimo que Rui Costa neste lance, acreditou sempre Di Maria. Leu-lhe, leu-lhe os pensamentos, e Rui Costa, do buraco da agulha entre o Poste e o Rui Patricio, para festejar o primeiro do Benfica, no seu último derby, com a camisola encarnada. E faz bem, prepara a fazer a marcação animática, e anda sempre sozinho, sempre, não há marcação cabrera. Rui Costa faz o tempo, o passe para lá, o pressionamento, o castro, que é natural! Work on my street, do my time, do my dream, do my dream, vim! Com o chum! Rui Costa! Bem, enrique o jogo, noMelody, ao Panic ça! E Rui Costa, avec moi, necres par, enrique funded, et si qu'on a 100% nesta altura. O Pedro Barbota está ali junto com o Jorge Jorge, parece que levanta a Loutinho. Bem trabalhado para Vakusevic, muito bem. Muito bem no ataque, mas fez dois momentos brilhantes do jogo. O remato, que o Kings vinha para a vara e agora este trabalho de Vakusevic na preparação do gol, foi fantástico. E aí está o gol que vem relançar o jogo, digo eu. O que o Sporting, eu já não sei, é tendo em conta aquela reação. Foi, é muito bom, o primeiro remato de Yannick Jaló e depois Vakusevic vai levantar o gol para o gol. O Kim, aí é o gol, o Baleu, o Baleu, o Baleu, o Baleu, o Baleu, o Baleu, o Baleu. O Baleu, o Baleu, o Baleu. E aí é o gol. Baleu o Sporting. É o negócio que se torna sempre mais perigoso pelo torador direito, quase que coincidindo com a entrada de Cérez e o Baleu. E aí é o Baleu, o Baleu, o Baleu. O Baleu, o Baleu, o Baleu. O Baleu, o Baleu, também o Gerlei, nunca regressa o Caixipa, regressa os golos no Baleu, não é tanto de futebol, é também a final da classe. Não há fora de jogo em nenhum dos dois momentos que tivemos a ocasião de ver ali. O Gerlei não só tem, o jogador também fica como está atrás da primeira bola. E anteriormente no passe-bril, vai logo. E se vai logo da seteira, ou até mesmo Sércio, vamos lá ouvir. Atenção ao rabato de Rodrigo. Um jogador incrível, e um jogador capaz de fazer o passe-bril. E faz o passe-bril. Aqui, com o espaço. Não é aqui ainda, porque é na sala do Cérez e o Baleu, o Baleu, o Baleu. E o grande, ou também, pode fazer o passe-bril. Filha do Pinto Um fim joguete, que jogou na posição que é esse futuro saio, uma grande aposta do Paulo Vieira. Vamos lá, vamos lá, ao quebrado ainda, Puro e Maxi. E agora, é certo que se aguentará uma falta de um final clube na futura. Entrada terrível, agora pode ser a resposta do Sporting. Mas já numa oportunidade que olha um passo largo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para o remato do Flamengo! Eu já estou aqui, junto com o remato do Sporting, e uma verdadeira festa de Paulo Vieira, que, uma verdadeira festa de Paulo Vieira, aqui junto com o remato, com toda a gente a festejar esta vitória certa do Sporting, e a presença da equipa leonina na final da taça ao 18 de março. Muito bem, tudo começou naquele...